Olá, muito tem se falado sobre sustentabilidade nos últimos tempos. Esse termo é usado para definir ações e atividades que visam suprir as necessidades dos seres humanos sem comprometer o futuro das próximas gerações. O Giro Ambiental conheceu uma iniciativa que faz parte dessa mudança de cultura nas empresas. Atitudes sustentáveis podem fazer parte do dia a dia das pequenas e das grandes corporações. E por que não em um escritório de advocacia? Este, com unidades em Campinas e Limeira, implantou em 2016 um programa de responsabilidade social e ambiental. O Atitude é uma iniciativa para incentivar boas práticas no ambiente de trabalho e coloca conceitos como reduzir, reciclar e reutilizar. Uma nova onda de atenção ao social, a economia de sustentabilidade, tudo isso voltado às empresas. E foi numa conversa que a gente entendeu que a gente poderia não trazer um benefício para o escritório essencialmente, longe disso. Mas buscar também aos nossos colaboradores, passar para eles essa preocupação. Todos os anos, as médias são recalculadas com base no consumo médio do ano anterior. Atitudes que levaram o escritório a diminuir em média 26% do consumo de água, 45% do consumo de energia e 5% de folhas de papel. A doação das canecas do escritório para a equipe diminuiu drasticamente também o uso de copos descartáveis. Aqui, dois monitores substituem a pilha de papel para análise de processos. Curiosamente, a gente começou com um pequeno detalhe. Cortamos os copos plásticos, então a gente colocou canecas. E foi bem curioso porque a gente fez uma eleição interna para o desenho. Então, bolamos um desenho interno, então todo mundo engajado em votar para ver qual é o desenho daquela caneca. Fizemos, votamos, colocamos em prática e cortamos 100% dos copos plásticos. E distribuímos as canecas para todos os colaboradores, inclusive para novos entrantes. O que ajudou bastante foi a própria digitalização do Poder Judiciário. Isso ajudou muito. Os números são acompanhados mensalmente e o sinal vermelho aponta que ainda há muito trabalho a ser feito. A gente percebe que depende muito da demanda de um cliente, por exemplo, da demanda do cliente. Depende muito da estação, do clima. Quanto mais calor, mais ar-condicionado. Com menos frio, mais você precisa eventualmente se hidratar, tempo seco, aquela coisa e tal. Mas isso, voltando, a gente não é uma questão de economia do escritório longe disso. Na verdade, foi uma questão de quebra de paradigmas, uma mudança de hábito do ser humano. Então, esse é o desafio. E aí, o nosso RH, junto ao nosso marketing, trabalha essas informações, divulga internamente. E aí, cabe realmente o próprio colaborador participar e evoluir como pessoa naquela questão. O Giro Ambiental fica por aqui. Na próxima semana, a gente fala muito mais sobre sustentabilidade. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho